Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Antimatera, eu sou o Clayton, e se você gosta de Kill Bill ou Akira Kurosawa, o programa hoje está especial para você, vai ser daquele jeito. Aqui comigo, claro, Jeff e Anderson, olha, eu vou falar para vocês, no final do ano passado eu tive uma, foi uma grata surpresa, porque eu estava já, assim, com os olhos marejados assistindo Pluto, Pluto é muito legal, e eu falei, esse aqui vai ser meu anime do ano, vai ser Pluto. E aí passou lá, tipo, Samurai dos Olhos Azuis, aí sabe quando você está assistindo Netflix, e aí tem aquele trailerzinho? Você poderia gostar dele, aí você vai lá e assiste. 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 Aí os caras cortando todo mundo, eu falei, hum, isso. Quem está cortando assim já nem puxa. Não, isso não tem potencial não. Não, não, não. Mas foi engraçado, porque eu fui assistir a Onimusha e dropei, falei não. Aí eu não. Como é que pode, velho? Aí eu me deu o Kojima no Twitter. Ó, Samurai dos Olhos Azuis é o melhor da temporada. Eu quero falar que o meu tweet falando assim... Quem é Cleiton na Vila do Pão, velho? Falando, falando... Quando o Hideo Kojima... Quem é o Hideo Kojima? Hideo Kojima é um japonês do outro lado do mundo que nem sabe que a galera que existe. Agora eu... É o mestre. Ah, o cara sabe fazer lá os negócios de andar dele lá, de carteiro lá, e é isso aí. Fica lá de boa no Japão. Tem um Metal Gear. Isso aí, nem é dele. O cara nem faz mais nada. É da Konami, nem é dele. Deixa eu falar. Aí eu falei, pô, tem potencial. Falei, deixa eu assistir, porque eu gosto desse tema do Samurai, Japão, Feudal, papapá. Eu falei, vou assistir, só que era americano. Falei, aí você fica com o pé atrás. Gosto do que o Chima também era. É, então, aí eu falei, vamos. Samurai Jack também. Samurai Jack também. É, não, tudo bem, mas Samurai Jack tem... Maravilhoso. Não, maravilhoso, mas não tem nada de Japão, na moral. Afro Samurai também. Samurai tem ainda menos Japão, porque você tem Meca e os negócios lá. Cleiton, meca é Japão, Cleiton. Seu argumento é falho, Cleiton. Vamos lá. Voltando, eu falei, vou assistir. Só que aí, antes de eu começar a assistir, sem querer, na minha tela no YouTube, apareceu um making-off. E os caras falando, nossa, a gente chamou o coreografista de artes marciais japonesas X, que trabalhou não sei o quê, que o Bill e tal, tal, tal. Falei, pô, agora realmente fiquei aguçado. Fiquei curioso. Fiquei curioso, Crazy 88. É. Que foram cantores. Aí eu peguei e voltei e falei, agora eu vou assistir esse negócio. E, cara, eu, pra mim, foi junto com o Pluto, uma das melhores animações que eu assisti o ano passado, cara. De verdade, assim, de tudo que eu assisti o ano passado, Pluto e Samurai dos Osos Azuis foram as melhores animações que eu assisti. Eu não sei se eu colocaria no mesmo balaio, mas eu não tô tirando o Mera do Samurai, por conta do Hideo Kojima, claro, que explicou pra gente que era um anime muito bom e não o Cleiton. Ah, tá bom. Mas eu fiquei surpreso que, tipo, o lance em CG parece que tá dando certo, porque é um anime em CG, né? Ele tem um tipo de animação muito característica, em certos pontos me lembrou um pouco o Arcane, pra falar a verdade, porque ele mescla alguns tipos de coisas ali. Tem CGI também, né? CGI, e aí tem os cenários pintados e... Artístico, né? Mais artísticos, exatamente. A direção desse anime é fora de série, cara. É boa. Tem muitos momentos que eu parei e fiquei olhando e falei, cara, que bonito. E ele tem um negócio que me chamou muita atenção também, que eu não esperava, que ele é um anime adulto, que é muito adulto. Então você tem sexo, violência, você tem várias coisas, você sabe, pessoas peladas sendo decepadas, peitinhos, tem todas essas coisas lá no anime. Tem peitinho, esse é a dor, tá? Essa é a novidade pra mim. Infelizmente é, né? E aí eu falei, não, mas os temas também tratados, não tem claro, é uma história de vingança, tá? É uma história de vingança. Num período que eu acho incrível do Japão também, que a gente que assiste anime há muito tempo, assim, você tem muito mais contato com a cultura, ou pelo menos a gente tenta ter um pouco mais de contato com a cultura, né? Ah, você acaba entrando no meio, né? Tipo, você gosta de um negócio, você terminou de ver, aí você é, poxa, onde tem mais disso? Aí você começa a estudar, você começa a ir atrás, você começa a ver que é um negócio que abrange um monte de outras coisas. Aí você começa a conhecer. Acho que é o caminho pra todo mundo, sabe? Se você é um velho, assim, otaku que nem a gente, assim, aí você já assistiu, tipo, o Samurai X, você assistia Ninja Scrolls, você assistia esse negócio. Takashimiki. Takashimiki, todas essas coisas. Aí você pega, pô, legal, né? Eu gosto muito desse tema de Japão antigo, feudalismo, e eles pegam isso, e é muito legal porque eles levaram uma mulher, tipo, que manja muito disso, de vestimenta, como é que era na época e tudo mais. Uma época que o Japão se fechou pra estrangeiros e tudo. Tinha uma lei marcial lá que, tipo, sabe, estrangeiro tinha que ser morto e tudo mais e joga lá dentro de uma forma muito bacana. Uma coisa que eu acho legal e que é até melhor quando é feito por americanos, porque a gente tem mais similaridade com produções ocidentais em relação às orientais, é a narrativa, porque a narrativa americana, eu acho que ela é muito mais palatável do que a narrativa japonesa se você não tá acostumado a assistir obras japonesas. Tipo, você vai sentir a narrativa truncada se você ver uma obra japonesa, ao passo que se você ver uma história de vingança contada no formato tradicionalzão ali, tipo, que o Bill e, enfim... As americanas são especialistas em fazer isso, né, cara? Eu gosto do estilo japonês e do estilo coreano também, mas é mais fácil da gente acostumar. A gente já tá acostumado com o ocidental, né? É... John A.Q. diga, mas... Desde... Não só John A.Q., né? Desde sempre, desde ninja assassino. É, mas você sabe que eu acho... Mas é, então, aí fica mais fácil. E aí é um anime com essa temática que a gente gosta, com história contada por... É... De um jeito que seja mais fácil da gente... É que você mencionou no começo do programa o Ghost of Tsushima. O Tsushima. Que é, basicamente, uma história japonesa vista pela visão americana. Mas que agradou muito os japoneses também, né? Sim, agradou, agradou. E aí você vê que eles tão tendo esse trabalho, porque antigamente era tudo estereotipado, né? E a... Ah, é um pouco ainda, de qualquer maneira. Mas é legal, deu certo. Não, mas o estereotipado, que eu digo, era um estereotipado ruim, assim, sabe? Era um negócio que, tipo, tá tudo meio balaio, não sei o que lá. E agora, pelo menos, eles tão tentando trazer um negócio mais histórico e tal. E pra mim, eu acho isso incrível. Não, é legal, é legal. E o Samurai dos Olhos Azuis, ele tem um negócio que eu acho muito bacana. Não tem naquele sotaque... Aquele sotaque que eles acham que em japonês fala tudo enrolado daquele jeito. Pra mim, tá ótimo. É igual ter aquelas letras banana, tipo, escrito mangá, sabe? Eu acho horroroso, horrível. Eu acho horroroso. Eu acho horroroso. Mas não, mas ele tá dublado em português, mas a dublagem original dele é em inglês. É em inglês, sim. É em inglês, sim. Porque o Lip Sync tá em inglês, não tá? Tá, tá todo em inglês. É. E aí, tem um negócio que é muito bacana, que ele mistura fatos reais com coisa fantasiosa. Não fantasiosa de pôr de soltar magia. Tem que criar uma história. Ô, filha, tô aí. Cortou, cortou o Samurai ali, ó. Cortou ele no meio. Do pai do Goku, mano. Não, mas é o que acontece quando ele toma o 500 anos do Freeza. Fica quieto aí. Então, e aí o... É, canônico. Canônico, canônico, é. Agora não virou canônico. Cortei o rabo do macaco. Então, mas é isso que me prendeu muito. Porque eu falei, nossa, é que isso aconteceu mesmo? Aí eu pego, vou procurar isso daí. E acontece de certa maneira, mas é diferente. Mas é totalmente diferente. Tá na pena, na verdade. Mas é a licença poética, né? É. É daí que saem os videozinhos, né? Saiba o que aconteceu, o que não aconteceu. É, ó. A gente já falou o que vive disso. Saiba o que aconteceu de verdade no Samurai dos Olhos Azuis. É. Isso era mentira. O que é real ou real. Olha o que aconteceu com esse personagem. O que aconteceu com ele é de quebrar o coração, é isso. Nossa, eu adoro esse vídeo. É, não, eu adoro esses vídeos. Eu ia fazer um do Gohan uma vez, Dragon Ball. Ah, é. Mitou ou não mitou? Não, não é isso não. Tipo, olha como o Gohan está hoje em dia. É de cortar o coração, sabe? Tipo, uns negócios assim, putz, ia ser maravilhoso. Mas assim, voltando, voltando pro assunto, sobre as Olhos Azuis. Vocês não assistiram todos ele, né? Não, não. Não vi tudo. Não vi tudo. Eu assisti tudo, e aí eu fiquei super feliz. Uma hora cada capítulo, cara. É, não, é grande, é grande. Então, os episódios? São oito episódios. Oito de uma hora. É, de uma hora. Você não sabe, porque como eu demorei um pouquinho pra assistir... Você pediu pra confirmar. É, exatamente. Ah, tu. Aí eu falei assim, eu falei assim, ó, cheguei aí, o senhor Netflix, eu quero uma segunda temporada. Desliguei no que eu te desliguei, saiu a notícia ali, ó. Isso. Confirmar assim. Mas não sai esse ano, né? Não, não sai esse ano, é só 2020. Pra 2020 só, não sai, não sai pra esse ano. Mas assim, foi um negócio muito legal, porque eu terminei de assistir, acho que um, dois dias depois confirmaram que ia ter uma segunda temporada, assim. E ele demorou um pouquinho pra explodir, né? Porque a galera começou a assistir mais no final do ano, ali. É que saiu muita coisa junto com ele. Sim. Também saiu muita coisa junto com ele. Ele ficou perdido. Na minha lista da Netflix, ele ficou perdido em um monte de coisas, assim. E o Kojima só anunciou pra gente no final do ano, né? Foi no final do ano. Foi no final do ano. Se ele não fosse o Kojima, não ia dar pra assistir. Só que faltava agora. Eu tuitei pelo menos umas três vezes. Quando saiu ele? Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Vocês vão assistir, vocês vão assistir, vocês vão assistir coisa de anime aqui no Brasil? Vocês vão falar do Kojima? Kojima não tem um, um, um canal de anime no Brasil, meu amigo. Kojima não tem nem o canal direito. Eu tô bravo com o Kojima aí. Eu tô bravo, ele não posta nada. Você posta comida lá, mano. Eu tô porque ele é no seu bagulho. Não, ele posta coisa de ninjas. Ah, posta comida e foto com Norman Riddles lá. Não, vários atores. Ah, Norman Riddles lá. Mas e o Samurai? Vamos voltar pro Samurai, então. Vocês param de falar do Kojima, que eu não quero falar. Não, eu tô falando do anúncio, cara. Que ele fez desse anime. Desse anime, que foi muito bom. Que foi, tipo, copiado. Que bom, que bom, meu amigo. Que bom você, né? Que bom, é. Que bom o meu tweet lá. Mas então, cara. Assim, eu espero que a segunda temporada continue com a mesma qualidade da primeira. Porque, cara, é incrível. Tem personagens que você começa... Mas tem história pra contar? Tem, tem história pra caramba. Porque tem personagens lá que eles deixaram pontas soltas. Ah, tá. Eu só fiquei preocupado. Porque a história acaba, né? A primeira temporada acaba satisfatória. Acaba de uma forma satisfatória. Sim, mas tem pontas soltas que eles podem explorar. Você tem uns personagens mais legais no começo dos arcos lá, que você não dá nada. E no final você, nossa, esse personagem é muito legal, sabe? E eu adoro isso. Quando o personagem começa bem pequenininho, eles desenvolvem o personagem lá, que ele viu um mega personagem importante no final do anime ou do filme. Entendi. Então, nossa, cara. Eu achei incrível. Eu acho que, tipo, eu estou recomendando. Eu não ouço o Kojima. Kojima não sabe o que ele... Não, mentira. Mas aproveita a recomendação do Kojima também. A gente recomenda com a voz do mestre Kojima, né? Mas eu acho que vocês devem assistir, porque é bom. Kojima Samar confirmou, então é bom. Mas então é isso aí, Samurai de Olhos Azuis. Não vai perder. Eu quero saber de você aí que está assistindo o vídeo. O que você achou? Você já assistiu, não assistiu? Você viu lá meu tweet lá, falando assista. Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever aí, deixar um joinha, positivo ou negativo. A gente quer saber, né? Críticas positivas também. A gente quer saber como a gente pode melhorar aqui. Deixa aí pra gente e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo do Antimatéria. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.